Rapaziada, e o Xolo, hein, cara? A nova promessa aí do time do Flamengo Que o Flamengo foi contratar lá não sei aonde, né? Acho que o Flamengo contratou ele de um time africano E o moleque joga muita bola, né? Bora dar uma olhada aqui Vamos acompanhar aqui os highlights dele Talento africano E o cara é muito rápido, né? Em breve aí no time principal, com certeza Será que ele vai ser vendido antes? Não sei, mano Mas ele tá fazendo uns gols importantes, né? Tem bastante talento Eu já vi alguns highlights dele Realmente, o moleque tem potencial Agora, como é que o Flamengo foi achar esse cara, né, mano? Enfim Bela skill aqui, começando o vídeo Veio carregando todo mundo Mais um, mano Caraca Jogadaça aqui, né? Olha a velocidade desse moleque Olha a velocidade desse moleque, cara Pô, o moleque é o Usain Bolt, cara Tô te falando Parece até o Bale, né? Caraca, mano Moleque habilidoso E rápido demais Igual uma bala, né? Caramba Sensacional aqui Olha só como que ele dá o tapa e vai buscar Isso aqui, cara Vocês tem que pensar Vocês tem que pensar Que é todo mundo rápido, né, mano? Só o jovem rápido, mano Só o jovem rápido na base E ele... E dá pra ver claramente que ele é mais rápido que os outros Olha lá, ó É sempre a mesma jogada que ele faz, né? Esse de dar o tapa na correria, mano Inclusive quando ele subir, né? Quando ele for pro time principal e tudo mais Tem que... O moleque tem que treinar outras jogadas, inclusive, né? Até agora no vídeo a gente só viu a mesma jogada dele Esse tapa na frente, né? Enfim, mas isso aqui também é só um vídeo de highlight, né? Eu tô julgando o cara só pelo vídeo de highlight Sacanagem também, né? Enfim, mas tem uns driblezinhos legais aqui dele, mano Protegendo muito bem Vindo costurando aqui Passou de quatro Bem legal, mano Realmente o moleque é diferente, né? O moleque é diferente Olha lá Olha a velocidade dele É que ele sabe que ele vai ganhar na corrida, né? Agora ali o maluco foi bem Marcou bem Mas é... Olha só, cara Esse moleque é uma bala, cara Caraca, é muito engraçado ver É até... É até bizarro, né? Você vê a diferença da velocidade dele, cara É muito engraçado Que bola aqui que ele recebeu Dominou meio mal Mas meteu um golaço, cara Golaço aqui Chutou meio esquisitão ali Com a perna direita, né? Tava mais pra perna esquerda Mas ele meteu de direita mesmo assim Um canhão, um golaço Chute de fora da área aqui Bom Ele... Dá pra ver que ele é brigador, né, mano? Golaço Dá pra ver que... Uma característica que ele não desiste, né? Ele não desiste em nenhuma jogada Isso também dá pra ver claramente Moleque... Raça infinita aqui, né? Sensacional Enfim, ó Fingiu que ia cortar pro meio Botou na linha de fundo Na velocidade de novo, cara É engraçado, né? Olha lá, ó Esse moleque... O cara tem um foguete, né? Atrás, né, cara? Caraca, cara Que engraçado, mano É muito louco ver esse moleque jogando Ele é bem ágil aqui, né? Bom passe Pelo drible mais uma vez Olha o tapa na frente Olha o tapa na frente É... Lembra até um pouco o Bruno Henrique Né? O Bruno Henrique que é rápido assim pra caramba também, né? Olha, ele protegendo muito bem aqui Que jogada, hein? Meu gadaço Pô, veio costurando todo mundo, hein? Legal, mano Legal, cara Bem legal ver o moleque aí Até de fora, né? Uma contratação da base do Flamengo, né? Enfim De novo aqui Num contra um Cortando pro meio Muito bem, né? E aí acabou O maluco conseguiu tirar Mas era uma boa jogada Aqui Segurou muito bem Conseguiu passar a face Mais uma jogada Tem várias jogadas dele Que ele costura uns 3, 4 aqui, né? Isso é bem legal também, mano Isso é bem legal, cara Enfim, é o que eu falei Pô, ele tem aquela habilidade de driblar Muito fácil É muito rápido Se ele fosse um pouco mais alto É que ele não é muito alto, né? Mas se ele fosse mais alto Lembraria muito o Bruno Henrique mesmo, cara O Bruno Henrique que tem esse estilo Pô, mas aí, ó Aqui ele tava quase saindo de campo Tava cruzando o campo inteiro, né? Boa jogada ali Aqui agora Protegeu bem Vai dar o passe É, o passe foi certinho Sobrou no Xola Costurou, costurou Tentou o passe ali Ia ser uma boa bola Boa jogada Passou de tanto Passar de 3 ali, né? O moleque é confiante, né? Olha lá, ó Girou muito bem Pra começar a jogada Ranjou um lateral ali Aí, ficou um chute aqui Defesaço do goleiro Bom drible ali Sofreu a falta, né? Num contra um aqui Ah lá, de novo Cara, o moleque Ele é viciado em sair costurando pro meio, cara É outra coisa A especialidade do moleque Que é dar o tapa na frente E sair correndo E também Ih, acabou no gol aqui do Flamengo Ó Isso aqui não é no Flamengo, né? Isso aqui foi antes Ah não, é assim É no Flamengo sim Porque a narração tá em inglês Eu achei que ele não tava no Flamengo Mas ele tá assim Belo gol Mais um belo gol aqui, ó Se aproveitando Belo drible no goleiro, né? Parece que ele sabe fazer gol mesmo, né? Comemoração do Mbappé Maneiro Bom Mbappé Eita A rede furada ali Mas então O moleque tem a velocidade do Mbappé, né? É isso que eu ia falar, cara Muito rápido Tem a velocidade do Mbappé, cara Mbappé é bizarro também Boa bola Golaço Golaço Boa assistência, né? Agora, será que ele vai jogar no time principal? Não sei, né? Vamos ver Tem outros jogadores na fila antes da base, né? Por exemplo, o Matheus Gonçalves Eu não sei O Matheus Gonçalves é ponto também Mas eu não sei se ele é da... E pô, o Matheus Gonçalves O Matheus Gonçalves Já tá muito pronto pro profissional, né? E o Tite Usou ele pra primeira vez agora, né? Coitado Ele tá aí há dois anos O único que gostava dele Era o Vitor Pereira, né? Eu não entendo Sem brincadeira O Matheus Gonçalves É porque ele joga no Flamengo, né? Se ele jogasse qualquer outro time do Brasil Ele tinha muito mais espaço, cara Ele é muito bom O Matheus Gonçalves Aí é difícil É isso que eu falei Pô, o moleque joga no Flamengo, né? Então até ele ter um tempo pra Ter um espaço pra jogar no time principal É difícil, né? É diferente, por exemplo Do caso lá do Fluminense, né? O time colapsando Eles tão precisando de gente na base Precisando usar a gente da base Esperadamente, né? Aí vão surgindo alguns espaços E, pô, com o time 40 a mais lá do Fluminense Aí é que eles precisam, né? Muita lesão Muita Falta de ritmo Olha o contra-ataque A velocidade esquece Ele deve ser o jogador da base Mais rápido do Brasil, mano Olha lá Ele tá costurando o maluco, cara Ele é iniciado Muito engraçado, cara Olha lá Cara Eu tô assustado com isso aqui, cara Olha só Toda jogada Percebe como é a mesma coisa Ou ele dá o tapa na frente Igual o maluco Ou ele sai costurando pro meio Aqui, ó Toda jogada aí Olha só Tem essa aqui, ó Caraca, meu irmão Olha lá Vai costurar pro... Ah, não Deu o tapa pra trás Boa jogada Boa jogada Ó, vai dar o tapa pra linha de fundo Costurou pro meio Ó, agora riscou o chute Quase Tentou a jogada ali Não deu Bela caneta, hein Aí o maluco protegeu bem Eita, quase, né Assim, eu não tô criticando ele não, tá Cara, quase fez o gol lá, assim Eu não tô criticando não É o estilo dele, né É a característica que ele tem Ele faz muito bem isso aqui, hein Já viu Os 700 flancas dando certo Ele botando na frente Ganhando na velocidade Costurando pro meio, né Então se dá certo, cara Beleza Sofrendo aqui O maluco teve que agarrar, né É isso, pessoal Acabou aqui o vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou O moleque nigeriano, né O Flamengo trouxe pra base Comenta aqui embaixo Se você acha que ele tem espaço aí Nesse time principal do Flamengo Um dia, né, cara Um dia ele vai ter Deixa eu pesquisar aqui Quantos anos que ele tem Ele tem... 19 já Ele tem 19 Então ele já é velho, cara Ele já é... Eu achei que ele... Eu achei que ele era mais novo Eu achei que ele tivesse tipo uns 17 Mas... Então daqui a pouco ele vai fazer 20 já Daqui a pouco o Flamengo Empresta ele pra algum Bragantino da vida aí, né Algum Cuiabá Algum time desse Pra ver se o moleque valoriza E é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo Tamo junto Valeu E até o próximo Tchau 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 Tchau